Ai! Anitta, Michelinzer, e ele, MC lá na Bad Match Bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira Mulheres, solteiras, tem loira, tá teno Morena, tá teno, pretinha, tá teno E a zuiva, tá teno Tem compra, md, era vip Tem gin, tem uísse, tem drink Tem fumaça, bebê, tem narguilha Tem after, na milha, suíte Tem funk, tem muita novinha Tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina, que beija menino, que beija menina Tem diplo, tem lan, tem anitta Tem bunda, tem baile, tem ousadia Tem copo pra ser valentor e nós copo Ae! 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 O lado nem tá entendendo Rave com funk, fico excitante Tô querendo ver tu cola aqui dentro Vem pro mirante, te finge o romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu, agora aproveita Já chega e bota, me toca, já chega e foca Tô louca, bateu, bateu, bateu Tô louca, bateu, 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 bateu Quem me dá point, bateu, bateu, bateu Quem me dá point, 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 point BOM, PON, PON Aeeee Pri legendski Morra Tiens Teens 50 Obrigado.